Você sabia que o especial Miraculous World Londres esconde segredos que vão muito além da animação? Prepare-se para descobrir 39 curiosidades surpreendentes que vão mudar a forma como você vê seus heróis favoritos. Fique até o final e tenha acesso a informações que nem os maiores fãs de Miraculous conhecem. Fala gente bonita, eu sou a Mia e bora que hoje eu trouxe para vocês 39 curiosidades sobre o especial Miraculous World de Londres. Primeiro, dupla demais. Esse especial provou aquilo que muita gente já desconfiava. Quando a Ladybug se junta com a Bunnix, já era. Pode ser o vilão mais incrível do universo, ele vai perder. Quer dizer, a Layla mesmo ganhando, perdeu. E isso me deixa muito animada para a próxima temporada, porque mostra também a evolução da nossa heroína. Dois, acho que os produtores do desenho resolveram mudar um pouco as coisas, porque pela primeira vez em Miraculous, o encontro na Torre Enféu foi totalmente cinzento. Parecia tirado até de um filme do Tim Burton. Foi legal ver eles usando esses elementos para mostrar para o público essa visão mais adulta e madura da série. É minha gente, a vida nem sempre é um morango. Três, alguém aqui discorda que a Layla deixou o nosso Gabriel no chinelo? Quer dizer, ele ficou parecendo um bebezinho birrento perto dessa nova vilã. Precinto muito caos em Paris agora. Muito mais do que antes. Quatro, vocês notaram que o choque do Adrian ao descobrir que seu pai foi de comes e bebes é uma clara referência a uma cena famosa de Neogenes Evangelion? Dá uma olhada na semelhança entre essas duas cenas. Essa eu tenho certeza que só os mais atentos perceberam. Comenta aqui embaixo para mim se você tinha visto. Cinco, a Tiki sempre foi a She Knows do rolê. E isso foi mais confirmado que nunca nesse especial de Londres, quando ela abraça a Marinette naquela cena final do episódio. Isso possivelmente acontece, porque ela viveu tudo isso no passado com o Miraculous. E possivelmente tem tanta confiança na nossa Ladybug, porque sabe que a menina nasceu pra isso. Fofo, né, gente? Seis, alguém aí percebeu também que o plano da Marinette desde o começo do episódio era de apagar as provas de que o Gabriel era o culpado por trás do monarque? Ela usou o cataclismo para apagar todas as provas que poderiam ter incriminado ele? Então ela provavelmente já planejava isso desde o começo. Sete, eita reviravolta. O eco da Roaxi fez com que as pessoas acreditassem que a Marinette era o monarque. E agora ela fez o oposto. Escreveu no caderninho que o monarque era a Ladybug. Oito, dessa vez a Layla foi ainda mais longe que o Gabriel, aprisionando o Nuru de vez. O pobre Kwame não tem um descanso, né? Vamos começar aqui no canal a hashtag NuruLivre, gente. Todo mundo comentando aqui embaixo. Hashtag NuruLivre. O Gabriel Agreste mostrou que, como portador de O Miraculous, ele pode não só silenciar um Kwame, mas também restringir o espaço dele. Mas nunca tínhamos visto nada parecido. Nove. Mais uma referência. A pose do Cat Noir lembra a famosa pintura, O Anjo Caído, de Alexandre Cabanel. E coincidência ou não, realmente espero que seja coincidência. Diga-se de passagem, essa referência já foi usada em outros personagens que acabaram enlouquecendo e virando vilões. Dez. Vocês conheceram as Moiras da mitologia? Que eram três irmãs que controlavam o destino? Elas lembram demais as três versões da Bunnix. Então pode ser que, assim como na mitologia, as três versões fiquem controlando o destino de todo o universo juntas. Onze. Eu já falei disso aqui com a questão do céu cinzento no final do episódio, mas a verdade é que esse especial teve todo um clima mais pesado. Basicamente, ele não foi feito para as crianças e pode ter sido mais focado nos adolescentes e adultos que cresceram acompanhando o Miraculous. Doze. Esse foi até sacanagem. Quando a Marinette saiu do episódio Origins, ela disse que parecia que já tinha se passado dez anos. Todo mundo sentiu essa. Parece que fazem dez anos ou fazem realmente dez anos. Qual foi, Zack? Que agiliza esse roteiro aí. Luribug tá virando o novo One Piece. Treze. Eu acho que fomos tapeados com essa, né? Colocaram o nome como Miraculous World Londres e vemos menos de um minuto da cidade. Basicamente, podia ter sido qualquer nome menos isso. Porque de Londres, só no título mesmo. Quatorze. A gente tava esperando desde quando? Terceira temporada? É, gente, faz tempo que a gente teorizava por aí que a Layla ia ser a futura Rock Moth. E finalmente chegou esse momento. Quinze. Vocês já não viram essa história antes? Sansa de Shimmer em A Amizade Esquecida de Equestria Girls? Quer dizer, ela apaga a memória da galera, mas acaba sendo lembrada. Também dá pra lembrar bastante do filme Efeito Borboleta assistindo a esse especial. Dezesseis. Brincadeiras à parte, o traje da Ladybug ser amarelo só serviu para duas coisas nesse especial. Diferenciar ela das outras versões do passado e vender brinquedos, é óbvio. Dezesseis. É, gente, se não estava claro antes, agora ficou. A nossa mini-alix por estar cuidando de tudo por fora e manipulando como o universo deve funcionar, com certeza sabe das identidades da Marinette, do Gabriel Agreste e com certeza absoluta. Também sabe que a Layla é a próxima vilã, até porque ela enxerga tudo e todos. Dezoito. A Marinette finalmente se livrou dos anéis horrorosos que o Gabriel Agreste fez o desfavor de criar. Mas aí que vem a dúvida, ela cita uma evolução de poderes. Será que vem coisa nova na sexta temporada? Dezenove. Se é esse um furo de roteiro, a Marinette fica toda cuidadosa de não contar naquela entrevista que os miráculos da Joaninha e do Gato juntos concedem um desejo absoluto. Ela não falou por medo da vilã descobrir, porque se esse foi o caso, ela perdeu tempo, já que nas viagens do tempo, a Layla anotou isso no caderninho dela. Vinte. A Bunnix mais velha explanou tudo e jogou no ar a idade das outras Bunnix. A mini-Bunnix tem 15 anos, a Bunnix adulta tem 25 e a versão idosa tem 70 anos. Gente, 70 anos. Eu fiquei tipo, ela tá muito bem conservada. Eu quero chegar nos meus 70 anos assim. Vinte e um. Agora isso com certeza foi feito para que os animadores conseguissem ganhar tempo de animação e economizar. Eu tô falando daquela cena da Marinette escrevendo no diário dela. Aquilo não adicionou nada de novo ao especial. Eu jurava que ia ter algo muito importante naquele texto. Um pedido de desculpas ao Adrian. Um pedido de ajuda a Alia. Mas não, foi só uma cena aleatória mesmo, que talvez tenha impacto na sexta temporada. Será que alguém vai roubar o diário? Vinte e dois. A Layla não se recorda da viagem no tempo, o que pode ser uma boa razão para a criação do Tagueador do Tempo, já que ele poderia relatar tudo pra ela. Vinte e três. O especial acontece após o episódio Revolução, onde ela e o Cat Noir se tornam oficialmente adultos e podem usar seus poderes à vontade. E é por isso que a Cronobug não encontra dificuldades para voltar ao seu estado normal. Vinte e quatro. Alguém notou que a Marinette praticamente humilhou o Gabriel e chamou ele de idiota quando ela disse que o novo Rock Moth era mais inteligente? Essa foi muito boa. Vinte e cinco. Naquela conversa na cama com a Marinette, a Tiki falou algo sobre um Kwame da verdade. Seria ele um Kwame real ou foi só uma piadinha mesmo? Você entende, certo? Bem, nenhum de nós é o Kwame da verdade, Marinette. Vinte e seis. É com tristeza que digo que esse especial marcou o fim do antigo estilo de animação de Miraculous Ladybug. Não vou nem comentar minha opinião sobre. Vinte e sete. Esse especial destaca o peso enorme que a Alyx carrega entre todos os heróis que possuem o Miraculous. A missão que ela assume, sem fim à vista, ganha ainda mais relevância quando nos deparamos com sua versão futura, que tá com 70 anos. Alyx é personificação da dedicação e do sacrifício, já que ela basicamente deu a sua vida para isso. Vinte e oito. O desejo do Gabriel alterou a vida de duas pessoas. Ele morreu e Nathalie sobreviveu. Já o desejo da Layla eliminou as tocas da Bunnix, porque sua natureza ainda é um mistério, e trouxe consequências muito mais graves, afetando o tempo inteiro. Isso levanta a questão, o que poderia ser mais sério do que alterar a vida de duas pessoas? Vinte e nove. Inicialmente, o filme não era para ser um longa, mas sim um especial dividido em duas partes, que seria exibido após a quinta temporada. Então, tecnicamente, ele é uma finalização real oficial dessa última temporada que tivemos, mas eles resolveram deixar todas as partes juntas mesmo. Bom, eu prefiro assim. Trinta. Nesse especial, Layla adotou um disfarce novo como íris verde, usando uma peruca loira e um novo uniforme. Esse visual deveria ter aparecido na quinta temporada de Miraculous, mas foi descartado. Ela ainda mantém alguns detalhes, como o colete vermelho e a boina, que remetem à escola suíça que a personagem afirma ter frequentado. Trinta e um. No fim das contas, o pior pesadelo da Marinette se tornou real. Ela já tinha sonhado antes que fazia o Gabriel ir de arrasta pra cima. E foi exatamente isso que ocorreu nesse especial. A Marinette se tornou indiretamente responsável pela morte do pai do Adrian e por todo o sofrimento que ele enfrenta agora. Trinta e dois. O visual do saqueador espectral lembra muito os personagens de Ghost Force, que é a outra animação da Zag. Alguns fãs até especulavam um possível crossover entre as duas produções. Trinta e três. A Kyoko, a Nathalie e o Félix são as únicas pessoas que sabem toda a verdade sobre o Monarque. E pode ser que agora que a Marinette também sabe esse segredo, ele só aproxime tanto da Nathalie quanto da Kyoko. Trinta e quatro. Vocês viram essas escutas que a Ladybug usou durante o episódio? A Bunnix gera a escuta pela ponta do guarda-chuva, enquanto a Cronobug faz isso a partir do centro de seu ioiô. Achei isso muito prático. Com certeza vai ajudar demais nas missões. Trinta e cinco. Pois é, gente. Os criadores do desenho resolveram aproveitar o hype do especial de Londres e investiram demais em fazer toda uma propaganda para dentro do Roblox. Sim, jogo. Com direito até a um trailer que saiu lá antes de qualquer outro lugar no mundo. Trinta e seis. Eu fui tapeada, assim como você, sobre como seria esse especial. Acho que todo mundo pensou que a Ladybug amarela era algum poder novo. Alguma coisa super importante, como uma fusão de Kwamis. Mas não, era só a mesma Ladybug, só que em amarelo. Eu acho que possivelmente por conta do colete amarelo que a Bunnix colocou nela. Trinta e sete. A toca do coelho da Bunnix parece realmente uma toca de coelho direto de Alice no País das Maravilhas. As meninas andam para qualquer lado e qualquer posição sem nenhum problema. É quase como se ela tivesse suas próprias leis da física. Trinta e oito. A Ladybug distribuiu finalmente todos os Miraculous permanentemente para todo mundo. E fez isso tarde, né? É a segunda vez que alguém rouba todos os Miraculous. É bem melhor deixar eles espalhados que juntos por aí. Trinta e nove. Vocês repararam? Nas novas logos do filme, uma delas mostra três guarda-chuvas um pouquinho diferente uma da outra. E elas simbolizam exatamente nossas três versões das Bunnix. E aí? Você também ficou super animado com o lançamento desse especial? Ou eu também sentiu que podia ter rolado mais coisa? Conta aqui embaixo pra mim. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E hasta la vista.